A Dengue vai te pegar O quintal deve limpar Ele tá cheio de larva E a Dengue vai chegar Você tem que ajudar a acabar com o mosquitinho Porque ele sempre traz Dor e febre bem juntinho A Dengue vai te pegar 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 O bichinho é danado É difícil de acabar É preciso muita força Pra Dengue nós controlar Guarde bem todas as latinhas E os frascos também E na hora H Não fique doente não E se isso não mudar Sabe o que? A Dengue vai te pegar A Dengue vai te pegar A Dengue vai te pegar A Dengue vai te pegar